E este ano o Ministério da Saúde vai financiar 1.048 novas bolsas de residência em 47 especialidades consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Algumas delas são clínica médica, cirurgia geral, pediatria e ginecologia. As vagas serão abertas em 22 estados de todas as regiões do país. Além dessas bolsas, também será lançado um edital para instituições não contempladas em seleções anteriores solicitarem financiamento de bolsas de residência em medicina geral de família e comunidade.